De caráter inflamatório, a artropatia degenerativa do joelho é uma doença que afeta as articulações causando desgaste das cartilagens que revestem extremidades ósseas, causando dores e deformidades. As articulações mais acometidas são aquelas que suportam o peso, como quadris, joelhos e coluna vertebral. Continue assistindo o vídeo até o final para um melhor entendimento. A dor ao nível do joelho é geralmente um dos primeiros sintomas. Com caráter progressivo, ela se acentua em atividades físicas e com aumento de peso. Entre os fatores de risco para a artropatia degenerativa do joelho estão hereditariedade, peso, idade mais frequente acima de 50 anos, sexo, visto que ocorre com maior frequência em mulheres, trauma, esporte de alto impacto, doenças reumatológicas e metabólicas, tratamento. Para o tratamento da artropatia degenerativa do joelho, os objetivos são aliviar os sintomas como dor, inchaço e dificuldades de mobilização e corrigir deformidades, assim como impedir que a doença se agrave. Em casos moderados, a viscossuplementação, ou seja, a reposição de propriedades do líquido sinovial, por meio de injeções dentro do joelho pela substância desenvolvida em laboratório, é uma possibilidade. Trazendo viscosidade e protegendo a cartilagem, consequentemente, melhora a dor no paciente e a mobilidade articular. Em pacientes com dores incapacitantes que não podem ser controladas por medidas simples, é recomendada a perda de peso e diminuição de atividades quando a doença atingiu o estado avançado com desgaste total da cartilagem ou em caso de desvio do joelho por deformidade. Se esse vídeo tirou sua dúvida, ou se você quer saber sobre outra informação, deixe aqui nos comentários. Um grande abraço a todos. Deus abençoe a cada um. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas.